AIMO AIMO NETELUBA SHÊNNU INA MIRIA ENTER PLOTEA FOTOMI Na estrada eu vou botar E já tá na hora de ir Um lindo horizonte e um céu azul O que mais eu poderia pedir? O pé na estrada eu vou botar E o coração eu quero abrir Sob os raios do sol sigo um sonho meu Eu não posso deixar de sorrir Nada é melhor do que amigos rever Ainda que demore a chegar As histórias vão fazer você sorrir Vão fazer você sonhar Que todos saibam lá vou eu Por novos caminhos seguir Como a lua lá no céu a olhar pra mim Eu vou sob as estrelas dormir E se a chuva cair Não vou parar Qualquer tempestade tem fim E o vento no meu rosto assoprar Me faz sonhar O que eu quero é caminhar assim Pois eu vou seguindo Meu caminho Eu vou seguindo Eu vou seguindo Eu vou seguindo